Fala, Andréas Pereira, tudo bem? Aqui quem te traz essas palavras é um flamenguista apaixonado, professor Pedro Barreto, do canal ConnectFlar. Essa é a minha quarta década frequentando as arquibancadas do Maracanã. Estarei hoje à noite te vendo, jogar com a camisa do maior clube do planeta mais uma vez. Estarei lá com meus filhos, duas crianças que desde um ano de idade frequentam o Maracanã. Estávamos, eu e eles, em Montevidéu, estivemos em Lima. Então, assistimos de perto, foi sobre os nossos olhares, a sua falha. E só Deus sabe o quanto doeu no coração de cada um de nós, de cada um dos mais de 40 milhões de rubro-negros nesse planeta. E eu estou aqui para trazer algumas palavras para você. Eu queria que elas chegassem até você, que você as escutasse antes desse jogo de hoje, garoto. É muito duro tudo o que aconteceu para nós e para você. Mas você pode ter certeza que a imensa maioria da torcida do Flamengo é formada por pessoas lúcidas, pessoas de bem, e pessoas que, apesar da dor gigantesca, do luto imenso que ainda sufoca os nossos corações, ela consegue entender que o seu erro não foi um erro com a intenção de desrespeitar a nossa história, a nossa camisa, a nossa nação. O seu erro foi um erro humano. num dos piores momentos para se errar. Foi um dos fatores determinantes, não o único, mas um dos fatores determinantes para o nosso insucesso da batalha de sábado passado. Mas não foi um erro praticado com o comportamento de desídia, de leviandade, fazendo uma brincadeira, tentando driblar um atacante dentro da área, ou tentando dar um passe de três dedos no momento inadequado, fazendo uma firula, ou uma gracinha. Não. Você errou, talvez por cansaço, por estafa, talvez por um pouco de desprecência, talvez um excesso de confiança que não era para tu tanto naquele momento. Enfim, você errou porque você é humano, cara. E assim como você, eu já errei. Cada pessoa que está vendo esse vídeo já errou. Os grandes gênios, e não só no futebol, em tudo na vida, também já erraram. Andréas, olha, na tua profissão, muitos craques incríveis também erraram com erros bizonhos em momentos decisivos. E não é só no futebol brasileiro. O maior ídolo da minha vida, o maior ídolo desse clube, o rei, o cara que no seu nome nos ensinou a escrever Flamengo com quatro letras. Flamengo com três letras é Fla, com cinco é Mengo, com quatro é Zico. O rei também errou. Todos erram, Andréas. Um dos maiores ídolos do futebol da Itália, Roberto Baggio, perdeu um pênalti na final de Copa do Mundo e o Brasil foi campeão nos pênaltis. Um dos maiores ídolos e craques do futebol francês, Michel Platini, perdeu um pênalti na disputa de final de Copa do Mundo, de quarta de final de Copa do Mundo contra o Brasil. O garoto Mbappé, um dos maiores do mundo, perdeu um pênalti que custou a eliminação dos caras agora na Eurocopa. Ídolos de outros times de Vaz do Flamengo, Marcelinho Carioca perdeu um pênalti que eliminou o Corinthians no Libertadores, Edmundo perdeu um pênalti no Maracanã lotado de frente para a Força Jovem e é um dos maiores ídolos da história do Vasco. Isso acontece com grandes gênios. Também pode acontecer com você, comigo e com todos. Se o seu erro fosse um erro oriundo de um movimento, de um comportamento, de deboche, de brincadeira, de sua ação, de sacanagem, batendo um pênalti de cavadinha, tentando dar um chapéu dentro da área, o tom da conversa seria outro. Mas o seu erro não foi um erro praticado com desrespeito aos seus companheiros, a esse clube e a essa torcida. Então eu queria trazer aqui para você uma palavra de força. Não espere que essa palavra venha de todos. E aí eu lhe peço sabedoria. Eu tenho idade para ser o irmão mais velho, talvez até um pai, já caminham para os 50 anos. Eu amo, eu amo, estou todo arrepiado, eu amo o Flamengo desde antes de nascer. Meu pai brincava que quando eu nasci ele tentava me ensinar a falar papai e eu falava mengo. Minha mãe dizia que o sangue no cordão umbilical era vermelho e preto. Então, meu irmão, eu tenho muito amor por esse clube. Eu quero dizer a você que assim como eu, muitos rubro-negros entendem o que aconteceu. O perdão é uma escolha ensinada por um cara que foi um pouco importante para a humanidade, dividiu ela de antes e depois dele e crucificado, assistindo o olhar de vibração emanado do ódio do coração de muitos quando ele estava sendo crucificado, sufocado, com a peleura furada e o rosto debulhando em sangue. Esse cara pediu a Deus que perdoasse. Todos os seres humanos são dignos de perdão. Você também. E entenda, é importante ter a humildade, Andréas, de aprender com o erro. Mas responsabilidade. Não ter displicência. Às vezes, a margem de erro é zero, Andréas. E você errou na hora que não podia e o estrago do seu é gigantesco. Você não pode mais mudar isso. A história fica. Você não pode mais voltar ao dia 27, você não pode mais retornar naquele campo. Isso você nunca poderá fazer. Mas você pode aprender com esse erro e se tornar melhor, mais forte, um jogador mais eficiente. O seu erro não apaga as suas qualidades. O passado você não pode mudar, mas o futuro está nas suas mãos. O que eu desejo a você é que além de ser humilde para aprender com o erro, seja sábio, sabe em primeiro lugar para entender que você vai ter que conviver com o ódio de muita gente. E assim é na vida com você, comigo e com todo mundo quando a gente erra o nosso erro causa. A dor no coração de outro. Nem todas as pessoas são humildes, são resilientes, têm o propósito do perdão, Andréas. Muitos nunca te perdoarão. Como não perdoaram Jesus Cristo. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Cabe a você ter a força para saber caminhar altivo entre os fortes e mostrar o seu valor. Mas muitos estarão do seu lado. E é nesses que você tem que focar. É no amor e na compreensão desses que mesmo com o coração sangrando como o meu ainda estão. Ainda estou de luto, meu amigo. Eu ainda estou de luto. Meus filhos choraram nos meus braços no final do jogo. Foi difícil para mim como pai enxugar o olho da minha filha e o olho do meu filho nas arquibancadas. Foi difícil. Engolir o meu choro para segurar os meus filhos. Mas mesmo com essa dor assim como eu milhões de rubro-negros estão ao seu lado. Hoje mais cedo eu já vi as imagens representantes de uma das mais importantes torcidas organizadas do Flamengo a raça rubro-negra o presidente o Bakula eu vi as imagens que esteve lá te abraçaram. Porque isso é Flamengo Andréas. Quando alguns erram mas não erram nos desrespeitando a gente apesar da dor a gente consegue ele ser maior do que a dor e a gente pega no colo. Muitos jogadores chegaram nesse clube e se queimaram. Mas não porque cometeram um erro como o seu e sim porque não respeitaram essa camisa. O que eu peço a você é que a partir de hoje jogue tudo que você puder. Seja o primeiro a chegar nos treinos o último a sair se torne um exemplo. Talvez nem dando o seu melhor você conquiste o coração de todos mas você conquistará o de muitos. Está nas suas mãos garotos. Você é habilidoso Deus lhe deu o talento. Você transforma esse talento em habilidade na medida do seu profissionalismo. Você é um garoto profissional você é um garoto sério você não é um garoto de molequeira de bonde da estela você é um garoto sério e você sabe jogar bola. Olha como o destino Andréas apesar de ter preparado o que preparou para você no sábado prepara para você para o próximo ano o Flamengo vai com certeza disputar quatro competições. Hoje é dia 30 amanhã já é o último mês do ano e daqui a um mês já é 2022 e já começa a pré-temporada e você vai poder jogar pelo maior clube desse continente o clube da maior torcida desse planeta a torcida mais alucinada tem um campeonato estadual que para muitos não vale nada para qualquer flamenguista de verdade vale muito e a primeira é a chance de termos o nosso primeiro tetra consecutivo e você vai jogar você vai jogar num time e você pode estar no pôster do grupo que pela primeira vez levou o Flamengo ao tetracampeonato estadual o Flamengo vai disputar uma Copa do Brasil uma Libertadores e um Brasileiro e quem sabe Andréas ano que vem não é Libertadores o Flamengo já está classificado quem sabe você faz um gol do título dá uma assistência no jogo do título a gente não sabe o que Deus prepara para amanhã os humilhados a única coisa que a gente sabe é que eles serão exaltados a crucificação é um passo para a ressurreição seja forte garoto a geração da minha idade nós dos anos 70 a maioria de nós que viveu a era zico a pré era zico o pós zico a nossa geração que sofreu no início desse século esperando 17 anos para se ganhar um Brasileiro de 92 a 2009 depois uma década para ganhar de novo em 2019 a nossa geração que assistiu muitos momentos de dor estava lá no Raulino Oliveira com a bandeira da torcida na mão gritando apoiando o Flamengo para não ser rebaixado na última rodada Andres eu estava no ônibus voltando com 65 pessoas no ônibus de 42 cadeiras espremido cantando o hino do Flamengo aliviado por não ter sido rebaixado eu estava no Maracanã assistindo os gols de Elvis e Sandro Gaúcho a gente perdeu a final de Copa do Brasil para o pequeno Santo André eu estava nos 3 gols de Cabanhas e estava em todos os títulos também e essa torcida é gigante e ela é maravilhosa faça a sua parte e você vai conquistar o direito de ser perdoado apesar de você nunca poder mudar o erro que aconteceu de novo Andréas o passado já foi no mundo jurídico a gente diz ele transitou em julgado e agora é é ex o que é daqui pra frente mas o daqui pra frente garoto depende de você seja forte seja ambicioso seja humilde quando torcedores te xingarem e muitos te xingaram e se prepare pra isso humildade respeite sempre a torcida nunca enfrente a torcida respeitar não é sinônimo de ser covarde é sinônimo de entender a grandeza dela e aqueles que lhe desferirem flechas de ódio erguem seu escudo de amor não desejam mal e entenda que faz parte dos seres humanos muitos seres humanos são e serão assim nem todos terão essa capacidade de com maturidade dizer cara o garoto errou o garoto é humano poderia ser meu filho eu imagino se fosse o meu filho cometendo o erro que você cometeu poderia ter sido o craque do time o Arrascaeta que Deus que fosse você já pensou se fosse o Arrascaeta perdendo aquela bola tava tão exausto quanto você vocês dois eram pra mim os dois melhores jogadores em campo certamente concorreriam ao prêmio da Comebol de melhor jogador da partida melhor jogador da final vocês eram os dois melhores jogadores em campo e aconteceu contigo então meu irmão pra fechar essa mensagem hoje é no Maracanã eu espero te ver com a olhar imponente jogando futebol que você sabe jogar usando o dom que Deus te deu respeitando essa camisa e essa torcida faça o seu melhor e ano que vem tu tem a oportunidade de jogar um estadual com a camisa do Flamengo de jogar uma Libertadores de novo com a camisa do Flamengo um Brasileirão uma Copa do Brasil e talvez uma Supercopa você sabe quantas crianças tem o sonho de usar essa camisa quando eu era criança André como muitos meninos eu sonhava em ser jogador do Flamengo eu não tive essa chance você tem o Flamengo é gigante cara tu joga no maior time do planeta cara então entra em campo e honra o manto se fortaleça mentalmente pras porradas que você vai tomar e não desista Deus prepara maravilhas pras pessoas que são de fé que são mentalmente fortes e que são capazes de se reerguer como Fênix ressurgindo das cinzas André André a arte da guerra não é não cair é se levantar a arte da guerra não é não errar é ser humilde aprender com o erro e não ter medo de tentar de novo então garoto que hoje no Maracanã Deus te abençoe que a torcida do Flamengo possa ou pelo menos se não toda a maior parte dela te abraçar e apesar da dor que a gente sentiu com o seu erro que você possa escrever lindas páginas de sucesso na história do Flamengo só cabe a você não cabe a mim não cabe a nenhum torcedor não cabe aos seus companheiros cabe a você seja forte tome posse dessas palavras e que Deus te abençoe meu irmão que o Espírito Santo de Deus te abençoe e que você dê muita alegria a essa torcida em 2022 eu e muita gente nós confiamos em você valeu um romão de sagrado e faz o que você puder de melhor tamo junto saudações rubro-negras e a vida segue garoto vamos juntos abençoe-me abençoe-me Obrigado.